Se você gosta de mim, na verdade, eu quero uma prova já do seu amor Andam dizendo que nego não é gente, você deve mostrar que no homem de cor Também salpita um coração brasileiro, que se presentemente pelo nosso Brasil Anta nego, deixa a escola de samba, me taparda no cor E empunho com você, quero ver meu neguinho lutando Na linha de frente, com todo o que for Pra combater essa gente que anda no mundo espalhando terror